Depois de ouvir o depoimento de duas pessoas hoje em Santa Bárbara do Oeste, o delegado da cidade de Guarapuava, no Paraná, não tem dúvidas de que a mulher que sequestrou o bebê Gabriel e a prima dela são as autoras de um homicídio na cidade paranaense. A repórter Carla Ramil tem as informações. Carla, boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que acompanham o Banco Cidade. Depois do depoimento destas duas pessoas na tarde de hoje em Santa Bárbara do Oeste, o delegado da Polícia Civil, o delegado adjunto da Polícia Civil de Guarapuava, no Paraná, não tem dúvidas de que tanto a Ângela quanto a aparecida têm sim participação, envolvimento efetivo na morte da jovem Ana Paula Galeschi, que aconteceu no dia 30 de maio deste ano, lá em Guarapuava. O taxista que prestou o depoimento hoje, junto com a mulher dele, foram os dois que foram até Guarapuava, logo depois do crime, horas depois do crime, para buscar a Ângela e a prima dela. Então, com o depoimento dele, que reconheceu as duas sequestradoras e também as testemunhas lá do Paraná, que também reconheceram, o delegado não tem mais dúvidas de que as duas participaram sim do homicídio. Ele considera que o caso ainda é difícil, a motivação ainda não se sabe, a polícia ainda não sabe o que ela faria com esse bebê, tanto o bebê do Paraná, quanto o bebê aqui de Santa Bárbara do Oeste, o pequeno Gabriel. O delegado deve permanecer ainda aqui no estado de São Paulo, amanhã ele se dirige para a capital, para poder ouvir tanto a Ângela quanto a aparecida, que estão presas na penitenciária feminina de Tremembé. Portanto, não há dúvidas que as duas tenham tido participação no caso de Guarapuava. Cíntia. Obrigada, Carla. E um mês depois de começar a operação Blackout, que suspendeu as atividades por algumas horas durante o dia, policiais civis fizeram hoje uma passeata pelas ruas da região central de Campinas. Eles reivindicam melhores condições de trabalho. A manifestação seguiu por diversas ruas da cidade. Policiais civis, investigadores e delegados de vários municípios do estado de São Paulo saíram do sindicato da categoria, passaram pela avenida Francisco Glicério, até chegarem à Câmara Municipal. Esta é a quinta manifestação da operação Blackout, que tem como objetivo alertar a população sobre as condições da polícia civil. Com faixas e um carro de som, eles chamaram a atenção de quem passava pelas ruas. A categoria pede melhores condições de trabalho, aumento salarial e a redução do déficit de funcionários, que hoje é de 300 vagas na região de Campinas e 7.800 no estado de São Paulo. Na Câmara, uma reunião já estava agendada com vereadores e o presidente da casa. O plenário ficou cheio. O objetivo da reunião é pedir ajuda ao Legislativo. Nós apelamos ao Legislativo de Campinas, que mande uma moção ao governador, para que ele se sensibilize com o total desmantelamento da instituição. Os pedidos foram ouvidos e o presidente da Câmara mostrou apoio à polícia civil. Aqui saem dois documentos. Uma endereçada ao governador do estado de São Paulo, e a outra endereçada ao secretário de segurança pública, Dr. Grela. Os trabalhadores devem fazer na terça-feira uma assembleia, já que se os pedidos não forem atendidos, uma greve geral não está descartada. E o trânsito na região do Castelo, em Campinas, deve sofrer mudanças. Técnicos da INDEC vão apresentar e discutir com a comunidade o projeto amanhã. O objetivo é melhorar a fluidez. O fluxo de veículos próximo à Torre do Castelo é intenso. Quem passa pela região sofre com o trânsito, seja motorista ou pedestre. De manhã, na hora do almoço e à tarde, demora bem. No horário de pico é terrível. Fernando é dono de um restaurante na rua Santo Antônio Claré. Os clientes costumam reclamar da dificuldade de atravessar a rua para chegar ao estabelecimento. No meu restaurante, o estacionamento fica na calçada da frente. E é um perigo. Quem sai do meu estacionamento para vir para o meu restaurante, corre um grande risco de ser atropelado. Comerciantes e frequentadores da região já fizeram um abaixo-assinado. Agora, a INDEC estuda fazer mudanças no projeto viário para melhorar o problema. Uma das alterações deve acontecer na rua Orlando Carpino, que poderá ter o sentido de circulação invertido em um trecho e terá toda a extensão no mesmo sentido do balão. A Avenida João Herbolato, na quadra de acesso à torre, também deve passar a ter um único sentido, somente saindo da rotatória. Novos semáforos com foco para a travessia de pedestres devem ser implantados. O objetivo do projeto é criar rotas alternativas para tentar reduzir o fluxo. As mudanças ainda não são definitivas e serão discutidas amanhã com a comunidade, que ouvirá as propostas e poderá propor melhorias. Quem vem da escola de cadetes para chegar no balão do castelo, chega a levar meia hora, porque o trânsito não anda. Então é a região todinha que tem que ser muito bem pensado. O Ministério Público do Trabalho apresentou hoje a Clínica Ressonância Magnética Campinas, que fica no Hospital Vera Cruz, uma proposta de ajustamento de conduta com 200 cláusulas de adequações trabalhistas. O estabelecimento terá 30 dias para avaliar o documento e dar uma resposta. Em janeiro deste ano, três pessoas morreram depois de exames no local. A polícia apurou que foi injetada por engano a substância perfluorocarbono no sangue dos pacientes. No próximo bloco, as notícias do futebol.